Música Então pessoal, o que acontece? Um vídeo bacaninha pra vocês, vocês vão amar esse vídeo, tá pessoal? Agora, não esquece de inscrever no canal não, é muito importante pra nós. É isso que anima fazer uns vídeos desses pra vocês aí, ó. Ah Moisés, você tá com o pneu aí, pra que você tirei o pneu do carro? Lá não pessoal, o que acontece? O pessoal da Véia Guarda aí, que assistiu o meu canal, eles vão lembrar disso aí, ó. E vocês também que não é daquela época, façam pros seus filhos aí, eles vão amar esse vídeo, tá pessoal? O que acontece? Na época, quando eu tinha meus de 8 a 11 anos, eu brincava muito com esse tipo de pneu aqui, ó. E tem uma coisa, não era fácil arrumar esse pneu não, tá? Os borracheiros não arrumavam pra gente não. Por que que eles não arrumavam? Porque o pessoal naquela época lá, eles tinham mania de pegar esses pneus aqui e jogar morra abaixo, entendeu pessoal? A zoeira de terra na época lá. Então a gente sentava esse pneu morra abaixo aqui, então quer dizer, eles não arrumavam pra gente não. Pensando que a gente ia fazer esse tipo de arte, entendeu? E o que que acontece? Eu arrumava naquela época, dois cabos de vassoura, que vocês podem ver que já tem aqui. E a gente jogava um pouquinho de água dentro dele com um pouquinho de sabão, pessoal. E essa brincadeira é interessante, tá pessoal? Então vocês acompanham essa brincadeira e vocês vão amar, hein? Então pessoal, cheguei aqui agora na quadra, vocês podem ver aí, eu não tenho ninguém aqui, só tem o Artuzinho. Eu, o Arthur e a Giovana fazendo esse vídeo. E eu trouxe dois pneus, eu dou uma olhadinha pra vocês aí. Nós vamos fazer o vídeo com dois pneus, pessoal. É uma coisa muito bacaninha, tá? Aí eu vou colocar agora o detergente. Aquele shampoo, pessoal, de lavar vasilha, o que que acontece? Nós temos que jogar dentro do pneu, tá? Aí eu vou jogar dentro do pneu agora e a gente vai mostrar pra vocês que essa brincadeira é uma coisa bacaninha. Tô jogando aqui agora o detergente. E você pode ver aí que tem quatro cabos de vassoura ali também que eu trouxe. Vou jogar aqui também nesse. Ah, mas pra que, Moisés? Você tá jogando esse shampoo de lavar vasilha? Você vai lavar o pneu? Que isso, pessoal, não é lavar o pneu não. Isso é pra deslizar bacaninha, tá? Tem que ser o shampoo, tá? Graça não pode não. Aí a gente vai fazer essa brincadeira agora, relembrando os velhos tempos, viu, pessoal? Faz aí com seus filhos aí que eles vão amar, viu? E aí com seus filhos aí que eles vão amar, viu? E aí com seus filhos aí que eles vão amar, viu? E aí com seus filhos aí que eles vão amar, viu? E aí com seus filhos aí que ele vai esquecer. A CIDADE NO BRASIL Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vocês viram que é uma coisa interessante, brinca com seus filhos lá, até o próximo vídeo.